Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vim aqui para uma aula que a gente vai construir a nossa própria aula. A gente vai construir o nosso brinquedo. Vocês lembram que em outra aula, em outro vídeo que eu fiz para vocês, a gente construiu a peteca com folha de jornal, lembram disso? Então, hoje a gente vai construir um bilboquê. É isso mesmo, bilboquê. Essa é uma brincadeira bem antiga. Eu brincava quando era pequena, quando tinha o tamanho de vocês. E eu resolvi mostrar para vocês essa brincadeira. Eu setarei aqui os materiais que a gente vai precisar. Uma garrafa, lã ou algum barbante, uma linha para a gente prender. Uma fita crepe e uma bolinha. E nessa parte, a gente pede ajuda para o papai, para a mamãe ou para um adulto que estiver aí com vocês, que a gente vai usar uma tesoura para cortar a nossa garrafa. Estou cortando aqui a minha garrafa para fazer o bilboquê. A garrafa, então, tem dois pedaços. Qual que a gente vai usar? Esse aqui. Então, vou deixar esse aqui de lado. Peguei esse pedaço aqui. Agora, eu tenho aqui uma bolinha. E eu peguei um pedaço da lã que eu trouxe. Está aqui a lã. Eu vou enrolar nessa bolinha e vou colar uma fitinha para ficar bem grudadinha. Está aqui. Vou grudar aqui bem firme para deixar essa lã bem grudadinha na bolinha para não cair. Para a nossa brincadeira dar bem certo. Botei aqui um pouquinho. Vou dar mais uma voltinha e botar mais um pouquinho de fita aqui para não cair essa lã, hein? Então, vamos lá. Estou virando aqui, aqui. Muito bem. Agora, a gente aperta bem para a fita grudar bem. Está aqui. Entendido? Eu acho que ficou muito comprida. Então, eu vou cortar um pedacinho dela. Cortei. E agora, eu vou amarrar aqui, nessa parte aqui da garrafa. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Estou dando um nó. Vai escorregando aqui. Um e vou prender mais um nozinho para ficar bem firme. Olha, prende aqui. Viram? Está aqui a minha garrafa, a lã e a bolinha. E agora, sabe como é essa brincadeira? Está aqui. Então, eu vou me levantar para a gente poder brincar com ela. Vou botar aqui a tesoura para cima e vamos levantar. Está aqui. Olha que legal ficou o Bilboquê. Como a gente brinca com ele? Vai deixar assim e eu tenho que acertar a bolinha dentro da garrafa. Então, vou mexer e vou... Viram? Acertei. De novo. Vai balançando a linha com a bolinha lá embaixo. E quando achar que vai dar, para cima. Viram? Que legal. E tem uma outra forma também. A gente pode fazer para o lado, balançando para um lado e para o outro. Muito bem. Eu já tinha feito aqui em casa um outro Bilboquê, mas eu queria mostrar para vocês como se faz. Então, eu tenho aqui dois Bilboquê. E sabe o que eu vou tentar fazer? Os dois juntos. Será que a gente consegue tentar acertar a bolinha? Então, vou balançar. Ai, meu Deus. Uma acertei e uma errei. Isso aí. Vamos de novo. Brinquem comigo. Vamos lá. Viu? Acertei a desse lado e a desse não. Será que a gente consegue? Vamos tentar uma última vez. E assim a gente vai. E daí? Na trave. Essa aqui, viram? Eu vou ficar aqui tentando. Vocês tentem na casa de vocês também. Primeiro com uma e depois tentem fazendo com as duas, tá bom? Um beijo. Uh. Tá.